Eu começo aqui com a Ariane Cândido, que está acompanhando o caso do incêndio no viaduto da T63 com a 85. A polícia já está investigando, porque a suspeita é de que um incêndio criminoso tenha danificado parte do viaduto. Ariane, muito bom dia pra você. Bom dia, Aloares. Bom dia pra você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Vamos mostrar agora imagens do viaduto aqui da Avenida 85 com a Avenida T63, Aloares. Um incêndio de grande porte, se é que a gente pode falar assim, né, que tomou conta nesta madrugada. Começou por volta de 5 horas da manhã, foram em torno de 40 minutos de fogo aqui. E a suspeita é de que realmente tenha sido um incêndio criminoso. Nós estamos ao vivo com o Tenente Rodrigo Maciel, do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente aqui no local pra poder apagar essas chamas, né, e ele vai contar pra gente como que foi esse trabalho. Bom dia pra você. Bom dia, Ariane, a todos os seus telespectadores. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 5 e 12 da manhã. Nós nos dirigimos ao local rapidamente com duas viaturas, oito bombeiros, e aqui fizemos o combate direto às chamas. As chamas estavam em grandes proporções aqui na base da ponte, descendo também para a trincheira, mas nós conseguimos, com êxito, no máximo em 5 minutos, conter as chamas. Gastamos aqui cerca de 2 mil litros de água pra resfriar aqui e evitar a propagação do incêndio. Tenente, eu sei que vai ser feita uma perícia, né, a gente até conversou aqui com o perito que está chefiando a equipe, Oloares, mas eu quero trazer essa pergunta também pro Corpo de Bombeiros. O que vocês acreditam, né, já tem algumas imagens também, que possa ter causado um incêndio de tamanha proporção aqui nessa estrutura? Em relação à questão da causa, nós não gostaríamos de antecipar, né, porque a perícia da Polícia Técnica Científica fará, então, sua vistoria e emitirá os laudos posteriores para esclarecer a população. Esse material é muito inflamável? Não, o material é um material de alumínio, né, bem resistente até, mas o calor, né, as chamas, o fogo, ele tende a destruir qualquer estrutura, né, principalmente nas grandes proporções com o que aconteceu. Mas, ainda bem que esse material revestia a ponte e, de certa forma, foi uma barreira também de contenção para guardar a estrutura da ponte. Eu agradeço muito a sua participação. E essa estrutura, Olores, nós já temos uma resposta, assim, mais ou menos preliminar, né, que ainda vai ser feita, sim, uma perícia, mas um engenheiro renomado, né, que trabalha com obras, concreto, ele foi chamado pela Prefeitura de Goiânia para vir aqui, olhar essa estrutura, olhar todo esse concreto e ele deu uma explicação de que o concreto, quando ele causa essas rachaduras, não quer dizer que ele está totalmente danificado, né, que ele está totalmente, que não pode ser mais, né, usado, que tem que derrubar tudo. Ele explicou que o calor lá dentro é que faz dar essas rachaduras para poder liberar o vapor que está sendo causado ali por conta do calor das chamas. Mas, olhando assim, ele disse que a estrutura não está totalmente comprometida, mas que sim, vai passar por uma reforma, né, vai precisar passar por essa reforma. E a gente quer mostrar agora o trabalho da Polícia Técnico-Científica, Sidney, ali, ó, nós temos pelo menos uns quatro peritos aqui da Polícia Técnico-Científica, da Polícia Civil, realizando um trabalho neste momento aqui no viaduto. Eles estão tentando ali colher partes, né, desse alumínio para poder levar para o Instituto e esse alumínio vai passar por perícia. O que eles querem trazer de resposta é de que forma que essas chamas, né, foram tão... Se teve algum combustível, por exemplo, uma gasolina ou um álcool, não dá para afirmar isso ainda. Então, eles querem levar isso para justamente fazer os exames e, de acordo com esses exames, trazer as respostas necessárias. Eu estou também com o Horácio Melo, vem cá, Horácio, por favor, que a gente quer mostrar que o trânsito aqui vai ficar comprometido durante esse tempo, né. Vamos virar aqui para o trânsito, que eu quero mostrar, Sidney, por favor, ali, que o trânsito vai ser desviado, a rotatória não vai estar funcionando, né, Horácio? Vamos dar uma explicação para o nosso telespectador a respeito do que que vai... como que vai ficar esse trecho aqui durante tanto as obras como também essa perícia que precisa sair. Boa tarde. Na verdade, já começamos a liberação do trânsito aqui. Esse trecho que ele está filmando aqui, de quem vem do Parque Amazônico, sentido pelo Dubico, foi liberado agora. Agora, se você virar a câmera para a esquerda, você vê que vai estar liberado aqui pela rotatória já, nos dois sentidos. Então, quem faz a T63, fazia por cima no viaduto, está impedido até a perícia, obviamente, não vamos liberar nada com insegurança, mas todos eles, como essa ambulância aí, já podem passar aqui por baixo. Então, já conseguimos liberar a T63 pela rotatória. É um grande avanço, né, Horácio? Porque a T63 é uma das vias mais importantes de Goiânia. Então, o motorista já pode ficar tranquilo que passa por aqui, pode estar transitando normalmente, né, reto aqui na T63. Exatamente. A T63 já está liberada pela rotatória, não pelo viaduto. E a 85, também um eixo estruturante da cidade, assim como a T63, está sendo liberada. Já está liberada no sentido Serrinha Centro e, em breve, liberaremos aqui. Aqui ainda não está liberada por causa dessas placas que podem cair sobre as pessoas. Então, depois da retirada nesse final de semana das placas, vamos liberar também a 85 aqui pela rotatória. Mas qual a recomendação que a gente faz? Que as pessoas utilizem o Waze. Assim que meia da madrugada, quando nós chegamos aqui, o Waze já estava informando os trechos interditados e, quando são liberados, como isso foi liberado agora, já está liberado lá. Não custa nada o pessoal sair de casa para se preparar para o seu trajeto. Vai saber a hora que chega, não precisa sair correndo, furando sinal, colocando em risco a vida das pessoas e, principalmente, vai desviar de obras, vai desviar de acidentes, vai desviar de incidentes como esse aqui e de outros congestionamentos. Porque eu poderia dizer, por exemplo, agora, que é ao vivo, quem vem do centro para Serrinha, qual o caminho alternativo da 85? Subir aqui a T1, com a T4 ou a T2, que complementa com a T5. Mas isso também pode congestionar ao longo do dia. Não tem obra lá, não. Pode congestionar ao longo do dia. Se você está com o aplicativo, ele vai te direcionando para caminhos alternativos, distribuindo trânsito na cidade. Atenção, cuidado e tecnologia é fundamental para garantir a segurança das pessoas. Secretário, e a questão do viaduto em si? Já passaram uma resposta para a Secretaria de Mobilidade em relação à liberação dele para o tráfego? Tem um dos melhores técnicos do Brasil, que está trabalhando junto com a CINFRA aqui para essa liberação. A priori, o próprio exame visual dele, em perícia inicial, indica que não houve comprometimento. Então, a nossa expectativa, toda a prefeitura está aqui, o próprio prefeito estava, é que liberemos o mais rápido possível. Mas não podemos garantir o dia. Vamos ter o fim de semana todo a trabalhar muito. Queremos, claro, liberar até segunda-feira, porque aí o fluxo aumenta muito. Mas só será liberado após ter segurança para todos, que aqui você vê essas placas, não é segurança só para os carros, é para os pedestres, ciclistas, uma placa dessa cair, um ferro desse cair em cima da cabeça da pessoa, um risco muito grande. Agradeço muito a sua participação, vou ver se tem pergunta lá do estúdio, Oláres. Ariane, a informação, tem um vídeo inclusive que mostra que parece que é onde a pessoa estaria, alguém estaria jogando um coquetel molotófico, alguma coisa aí por volta das 5 horas da manhã. Olha aí, essa imagem que seria de uma pessoa, de alguém que teria jogado aí o material, provavelmente um coquetel molotófico, que é uma garrafa com combustível, nessa estrutura do viaduto aí da 85 com a T63. Esse tipo de situação vai ficar por conta da Polícia Civil? Essa, a investigação já está por conta da Polícia Civil, né, secretário? Exatamente, os órgãos policiais estão fazendo investigação, não podemos ainda fazer nenhuma afirmação se foi criminoso ou não, é difícil um incêndio dessas proporções ter causas naturais, já foram verificadas questões elétricas aqui, não houve pano elétrico, mas isso é questão de perícia, não podemos fazer suposições. Mas esse estudo vai ser feito, aqui tem câmaras, a cidade toda tem câmaras, então isso pode ser investigado com certa facilidade hoje, a cidade é monitorada. Mas a gente espera que o estudo conclua isso, não só para criminalizar quem fez isso, mas que evitar acontecer de novo. Nós temos um aglomerado urbano de quase um milhão e meio de pessoas, quase um milhão e meio de veículos. Isso impacta só nesse local aqui, nós temos uma circulação de mais de 80 mil veículos que são impactados diretamente com esse incêndio. Então, conviver em cidade é respeitar as normas e não provocar um negócio desse. Sem contar o dinheiro público, né? O dinheiro nosso, né, secretário, que vai estar aqui sendo desempenhado numa reforma que, por conta de um criminoso, que a gente pode chamar assim, poderia ter causado até um mal maior, já que aqui nós temos um posto de gasolina na esquina, né, e essa pessoa precisa ser responsabilizada. Exatamente. Convivência, espaço urbano e aglomerado urbano são direitos e deveres. Crime tem que ser investigado, não podemos fazer suposições, tem que ser investigado e polido pelos órgãos policiais e judiciários. O nosso papel aqui administrativo da Prefeitura é mitigar o problema para o cidadão, cuidar das pessoas que passam por aqui. Infelizmente, hoje, com todos esses giroflexes, agentes de trânsito por todos os pontos, vivemos uma motocicleta em altíssima velocidade, trançando aqui e bateu, machucou. Quer dizer, não faz sentido a inversão de valores. Então, é todo cuidado necessário. A gente agradece a Record por estar mostrando isso. Quem puder evitar essa região, que evite. Mas vamos abrir aqui o mais rápido possível. Agradeço, secretário. Bom trabalho para o senhor. Vai ter muito trabalho daqui para frente, até conseguir liberar tudo isso e realmente ser um problema resolvido. O Loris, é com você. Daqui a pouco eu volto com você, Ariane Cândido, trazendo mais detalhes sobre esse caso.